Moradores estão reclamando da demora na poda de árvores. Tem gente ficando no prejuízo. Os detalhes, Raíssa Alves. Seu orita olha pra cima porque sabe que o perigo vem do alto. Dá só uma olhada na quantidade de galhos de árvore, ameaçando a estrutura dos imóveis dele. Esse aqui já encostou no telhado, quebrou telhas e estragou a cerca elétrica. Por pouco não danifica as paredes também. Os galhos estão crescendo inclinados pro lado. Nesse outro imóvel é preciso fazer manutenção na calha todo mês de tanto galho que cai por lá. E se algo mais grave acontecer, não vai ser por falta de aviso. Desde 2009, seu orita registra protocolo na prefeitura pedindo a remoção e poda das árvores. Esse galho que está em cima do telhado, eu faço de vez que estou com o protocolo na mão. E o galho que está lá em cima da casa é muito grande. Não é um galinho de cortar com serrotinho e jogar pra lá pro chão, não. Então o senhor quer realmente que seja feita a poda? É, a poda. Pra não entrar no prejuízo. Pois é, mas esse problema não é exclusividade do seu orita, não. Na Cidade Verde, o que não faltam são pedidos relacionados às árvores que já representam perigo. A prefeitura enfrenta hoje uma grande dificuldade pra realizar esse trabalho. É que muitos protocolos não foram atendidos no tempo devido e estão acumulados. Existem aproximadamente 12 mil pedidos de remoção de árvores protocolados na Secretaria de Serviços Públicos de Maringá. E esse número não para de crescer. Na tentativa de amenizar a situação, a prefeitura até sancionou lei que autoriza o corte, a poda, destoca e a substituição de árvores dos passeios públicos da cidade por empresas privadas. Mas o morador tem que observar algumas regras. Para contratar o serviço, é preciso solicitar um laudo técnico ao setor de arborização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Após a solicitação de vistoria, a administração municipal terá prazo de 60 dias para fazer a avaliação e emitir um laudo que poderá autorizar ou não o pedido. Pela nova lei, o morador poderá escolher entre pagar pelo serviço ou aguardar que a prefeitura realize o trabalho. A empresa que fizer o serviço precisa atender a uma série de requisitos. Quem optar por fazer o pagamento do corte da árvore, também terá de arcar com os custos da destoca e do plantio de uma nova árvore. A espécie será indicada pela administração municipal. Depois do trabalho realizado, o cidadão deverá apresentar uma nota fiscal à prefeitura para encerrar o processo. Nossa equipe de reportagem já mostrou vários problemas parecidos com o do seu Orita. Todos eles causando muito prejuízo aos moradores. Caiu um galho bem em cima da rede que vem aqui para a residência. E eu liguei para a prefeitura, olha, ficou quase uma semana. O galho pendurado bem aqui, na posição que passa a pessoa. Ficou quase uma semana. E até que eles vieram e tiraram o galho. Mas galho é o grosso. Já pensou que... Demorou? Demorou quase uma semana. A pessoa... A gente pede... Pode deixar ele falar. Pelo menos dar uma olhada como é que é a situação. Pelo menos avaliar, né? É reclamação do morador e a situação, o negócio de árvores aqui em Maringá é difícil mesmo. Tem gente que tem protocolo. Faz muitos anos para cortar uma árvore na frente de casa, mas o protocolo só fica lá feito, né? E ninguém toma providência nenhuma. E aí a hora que a pessoa vai lá, o fiscal chega lá e olha para o morador e fala, não, essa árvore está linda, essa árvore está bonita, essa árvore está majestosa. E aí ela não vai ser cortada. E aí a pessoa fica com o pesadelo na frente de casa. O caso desse senhor é mesmo. O ladrão pode subir pela árvore e ter acesso à residência, né? É um perigo. Olha aí como é que está lá. A árvore está batendo na parede da parte de cima do sobrado. E a situação é essa.